Herói! Se você quer muito vamos aplaudir Se você quer muito vamos aplaudir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de aplaudir se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de aplaudir Se você quer muito vai assobiar Se você quer muito vai assobiar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de assobiar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de assobiar Se você tá com vontade de rir Se você tá com vontade de rir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de rir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de rir Se você tá com vontade de gritar Se você tá com vontade de gritar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de gritar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de gritar Sim! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Se quer mais herói, aperta aqui Se quer mais herói, inscreva-se aqui Sim!